Oi, oi divinas e divinas, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, eu vim compartilhar com vocês produtos que eu comprei na loja de produtos naturais, tá? Que vai me ajudar a perder medidas em apenas uma semana. Devido ao tratamento com o Coticóides, eu ganhei 8 quilos, tá? Mais inchaço, engordei um pouco também, mas eu tô com muito inchaço no corpo. Então, é... Então, devido a isso, eu encomendei alguns produtos que chegou hoje e eu vim compartilhar com vocês como vai ser essa minha dieta, que eu vou perder medidas e não quero perder massa muscular. Então, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu comprei. Mas antes, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora aqui embaixo, tá? Se inscreva, aciona o sininho para que você continue recebendo os próximos vídeos que eu vi, porque eu vi muito vídeo bom ainda. Também indico pra você aí que quer aumentar o bumbum, tá? Não tem tempo de ir pra academia, quer fazer um exercício em casa super rápido, com apenas 5 minutos ao dia, fazendo exercício com este aparelho extensor de bumbum e seios, você vai aumentar o seu bumbum até mais de 10 centímetros ao mês, tá bom? Com esse exercício, você vai aumentar o bumbum, deixar com formas mais bonitas, mais arrebitadinho, menos celulite, com mais firmeza. E também dá pra ajudar a aumentar os seios também, tá? Deixando os seios bem maiores em pouquíssimo tempo, mas firmes também com menos fracidez. E sem falar que dá pra fazer exercício para a parte interna das coxas, e com esses exercícios, previne e trata a incontinência urinária. Dá pra fazer também exercícios faciais, gente. Elimina a papada e desenha o contorno do rosto, tá? Tudo com este aparelho, gente. Ele é super útil. Se você se interessou, eu vou deixar o link da loja fixado aqui embaixo nos comentários, e vou deixar na descrição o vídeo aonde eu ensino a fazer exercícios com este aparelho, tá bom? Então, acabou esse vídeo, corre lá e adquira o seu, tá? Você vai receber rapidamente na tua casa. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu comprei da loja de produtos naturais. Vamos lá? Gente, acabou de chegar, tá? Uma encomenda de produtos naturais. Então, gente, eu comprei aqui, nessa loja aqui, tá? Atacadão. Atacadão do natural, tá bom? Vocês vão achar o site no Google. Tem uns preços bem bacanas, tá? De produtos naturais. Comprei no site. Chegou, olha, chegou em um dia, tá? Foi super rápido. Eu vou colocar na mesa aqui pra mostrar pra vocês. É um item de uma dieta que eu vou fazer agora pra secar em uma semana. Tô muito inchada, tá? Devido aos medicamentos de corticoides. E eu ganhei 8 quilos e eu preciso perder rápido, tá? Eu quero entrar em forma. Então, pra mim, voltar a fazer os exercícios, primeiro eu quero perder esse chás corporal que tá me incomodando, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer essa semana nessa dieta, tá bom? Então, gente, eu tirei aqui os produtos da caixa, tá? Liga pra esse barulho de fruto, que aqui tá uma chuva. Então, pode ser que atrapalhe um pouco, né? No áudio. Então, eu comprei 1 quilo, gente, de sopa pronta vegetariana, tá bom? Ela é integral. Tem, assim, é... Ela integral, tem sojas, tem soja. Ela é praticamente já uma sopa pronta mesmo, tá? Eu gosto de incrementar, mas dá pra fazer só assim, do jeito que ela vem. Gente, é muito boa essa sopa. E a sopa. Eu comprei esse risoto. Então, eu comprei 500 gramas de risoto a grega. É... Tem... Quando tem castanha, soja. É um arroz, ele já é... Ele é super nutritivo e vai me ajudar muito com essa minha dieta. Então, eu comprei também esse... Pra acompanhar a sopa, né? Eu comprei esse sortilhas de queijo nacho, tá? São tortilhas também, integral. É... Então, contém fibras, vitaminas. Elas são super nutritivas, tá? Porque... Além da sopa, é bom ter um complemento a mais, tá? Também eu vou colocar na sopa aveia. Aveia e flox laminada, tá? Eu prefiro dessas laminadas pra pôr em sopa. Comprei também, pra acompanhar a sopa, esses biscoitos de linhaça. Tá sempre variando, né, gente? E também, eu comprei esse biscoito de linhaça com alho. Esse aqui também eu gosto muito de colocar em bolos, sopas. Semente de irja sol sem casca, tá? E os itens que eu comprei, que vai estar me ajudando a associar essa... Tirar o inchaço do corpo, essa nova dieta. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o preparo, tá? Como eu preparo minha dieta. Então, aqui é uma dieta mais ou menos... Vai dar um pouco mais, gente. Vai dar mais de uma semana. Eu comprei por uma semana, mas eu acho que vai dar mais aqui. Porque eu não como em grande quantidade. E incremento aqui também frutas, verduras, legumes, tá bom? Então, gelatina como sobremesa, whey, as vitaminas aqui do canal também. Então, essa vai ser minha dieta pra desinchar e desinframar o corpo. Reduzir também a porcentagem da gordura corporal. Tudo que eu ganhei devido ao meu tratamento que eu tô fazendo, né? Com corticóides. E isso aumentou muito o meu peso. E eu agora tô aqui tentando correr atrás desse prejuízo, tá? Espero que vocês também já acompanhem, tá? Já se inscrevam aí, que você que não é inscrito. Pra acompanhar os próximos vídeos. Que eu vou ensinar pra vocês como eu preparo, tá? Minha sopinha, meu dia a dia. Como fazer essa dieta pra emagrecer em uma semana. Então, gente. Vocês viram que, ó. Tem uns ingredientes aí, tá? Muito bom. Sim, eu mantenho o carboidrato. Que alguém, as pessoas, muitos vão falar. Porque ainda tem o carboidrato. Mas é um carboidrato integral, tá? Complexo. Que vai me ajudar também a não perder a massa muscular. Se eu quisesse só emagrecer, aí eu tiraria o carboidrato. Mas não é o meu caso, tá? Eu quero realmente desinchar o corpo. Mas eu quero garantir a massa muscular, tá? A massa magra. Não tem nenhum segredo. Que vocês viram aí. São coisas super fáceis de fazer. Mas logo, logo eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando como eu preparo, tá? Algumas receitinhas do meu dia a dia, tá? Que vai me ajudar. Que vai facilitar pra desinchar. E perder medidas. Sem perder a massa muscular, tá bom, gente? Então, ó. Já se inscreva. Para você receber os próximos vídeos. Porque vai vir muito vídeo bom, tá bom? E também eu indico pra você. Que não tem tempo de anotar as receitinhas. Tem várias receitinhas boas aqui no canal. O livro digital, tá? De receitas aqui do canal. Tudo em um único livro, tá? Que vai ficar super fácil pra você, tá? Pra emagrecer. Pra ganhar massa muscular. Tem suplementos caseiros. Tem receita de beleza, tá? Pra cabelo, pele. Gente, muito bom esse livro. Então, se você se interessou, tá aqui. Vou deixar anotado aqui na descrição. E nos comentários fixado, tá, gente? Então, corre lá. Também adquire esse livro. Que vale muito a pena, tá? É um livro digital. Que você vai receber ainda hoje no seu e-mail. Não deixe de me seguir no Instagram. Você que ainda não me segue. Porque lá tem dicas, receitinhas. Curte esse vídeo, tá? Comente à vontade. Compartilha. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o final. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.